Fala galera, estamos aqui de Estegossauro Azulzinho Filhotinho, perambulando aqui no território dos Deinos E por enquanto eu não vi nenhum, mas vocês sabem que aqui é perigoso Vamos subindo ali porque assim eu posso dar uma olhada mais de longe Porque aqui tem muita montanha atrapalhando a minha visão Vamos correr aqui, o bom é que felizmente a gente não faz muito barulho correndo Então por enquanto a gente está meio silencioso, o problema vai ser depois que a gente ficar grande Se bem que a gente vai ficar bem poderoso, então não vamos precisar ter medo muito É verdade Eu acho que acabei de enxergar alguma coisa ali na frente Estou correndo a toda velocidade para ver se eu consigo alcançar Bem aqui Tem uma plantinha aqui do lado também, beleza Mas o meu objetivo é aqui Será que é planta comestível? Eu acho que é Caraca, perfeito galera, olha aqui Muito bom Vamos se alimentar um pouquinho Já vai ficar olhando em volta Opa! Ah, não acredito velho Sai! Não! Nossa! Ah! Vou tentar acertar Não, estou ficando muito machucado Sai bicho, do nada chegou Quase galera, quase Ó, está mandando ameaça ali Vamos ficar de rabo para ele Se ele chegar muito perto a gente ataca Ó, quase Aí, aí, aí Quase galera Aí, não pegou Beleza Calma Ó, está tentando vir Toma! Ah, quase Ai, quase de novo Vambora, vambora Vamos ficar bem aqui na árvore Aí, ó Quase pegou Quase de novo Calma Ficar bem colado aqui a árvore Não pegou, velho Não, ele vai vir aqui na frente Nossa, quase Ah, quase Nossa, velho Para que tanta agressividade, Raptor? E é só um filhotinho ainda Se fosse um adulto, eu estava lascado Ó, acho que ele Será que ele vai desistir? Ele está tentando, galera Nossa, quase, velho Passou perto Vamos pegar o meliante Agora, mordi Não, não dá para correr à toa Já sei Eu tenho uma ideia Vamos correr aqui Direto para o lago Na verdade, eu vou tentar despistar ele aqui um pouquinho Olha ele ali, ó Beleza Ele não sabe onde eu estou exatamente Vamos andando devagar Vamos correr Vamos embora Vamos para cá Estou na velocidade Eu acho que ele acha que eu estou ali ainda Ok, eu acho que eu consegui despistá-lo Foi uma batalha irada, galera O problema é que eu vou ficar cansado daqui a pouco Olha, ele não está me seguindo Ok Vamos ter que voltar aqui Onde a gente estava bem no comecinho Só que o problema é que é o território dos Deinos Então é complicado a gente sair vivo aqui Só vou me afastar um pouco mais Aí, eu não quero chegar muito perto da água também Acho que aqui está de boa já Vamos deitar Para recuperar Pronto Vamos descansar um pouquinho e ficar de olho em volta Vocês não vão acreditar Mas olha só onde eu estou aqui, velho Já estou adulto também Pelo que parece O poderoso deus dos dinossauros Trouxe a gente aqui E ainda estamos super crescidos agora Muito bom Nossa, olha só Está cheio de carcaça aqui Tem alguns carnotauros tentando capturar ali um Uta Raptor Tem um estegossauro aqui Eu vou tentar chegar nele Vou chegar correndo aqui Caraca, está cheio de Deino também O que acontece se eu chegar correndo aqui E empalar esse... Ah, não deu certo Eu ia empalar, velho Aquele piteira E olha só aqui Tem um Deino se alimentando de outro Deino Bem do nosso lado aqui, ó Chegou até um estego agora Mandando amizade Mandando amizade para ele Ih, rapaz Olha ali O Hipsy Mordendo o estego Caraca, velho Que violência foi essa na nossa frente Ó, vou chegar do lado do Uta aqui Bom, será que a gente pode atacar? Eu acho que a gente é meio agressivo, né Pelo que parece Vamos só chegar ao lado aqui, ó Toma Ah, não deu Calma Vamos andar devagar aqui Ó, tem um Hipsy aqui também Beleza, vamos ver Ó, tem um ninho aqui, aliás, ó Caraca Ih, rapaz Chegou um Carnotauro aqui E tem um piteira em volta de nós ainda Oh, piteira me mordeu Sai daqui Toma Quase Pegou Caraca Peguei o piteira, velho No ar Nossa Me sinto poderoso, hein? Ok, vou deixar a carcaça aqui do piteira no chão E aquele Carnotauro E aquele Carnotauro aparentemente já foi embora Tem outros lá do outro lado Pelo que parece Eles estão descansando ao sol E a batalha aqui foi dura, velho Cheio de carcaça espalhada por tudo Vou passar por aqui agora, bem de boa Devagar Na verdade, vou dar uma acelerada e tentar chegar naqueles estegossauros lá longe Vamos ver E eu vou dar um grito também, ó Aê Sampei mó gritão aqui E olha só Opa Mandar amizade, calma Calma, amigo, amigo Esse cara é parecido comigo ainda Poderia dizer que é meu irmão Aí, mandei umas amizades Eu acho que tá tudo certo Caraca, ó que da hora, velho Ó os ovinhos aqui Muito legal E chegou aqui o nosso amigo Stego ainda Chegar Vamos deitar Pronto Dá uma descansada aqui Tem um ninho de carne ali do outro lado Que maravilha Olha só Vou me levantar até Vou dar uma ameaça pra ele Aí, mandei ameaça Nossa, quase Aí, dando rabada Eliminado Pronto Beleza, tá eliminado agora Vamos chegar aqui E já deitar também Pronto Tirar esse Carnotauro daqui Fora essa O cara chega Do nada Ih, rapaz E o outro lá tá ameaçando O que o cara quer? Aí, mandei ameaça de volta Relaxa Relaxa aí que eu não vou no teu ninho Cara, é só porque o Carnotauro chegou aqui perto Beleza Tudo certo Aí Vamos chegar de boa aqui E deitar Porque eu só quero descansar agora Depois dessa loucura Ih, rapaz Acabou de nascer aqui Um Estegossauro Caraca Ali ele Pequeninho ali, ó E o outro tá me ameaçando aqui do lado Relaxa Eu vou atacar Mandei amizade aqui Ó o pequenininho ali, ó Saiu verde igual a mãe Tá bom Tá bom Calma Eu acho que ele quis me afastar Justamente porque é meio perigoso, né A gente ficar muito próximo De pó da rabada sem querer Caso vinha algum carnívoro Ali do outro lado tá cheio de Uta ainda Passou, acho que um drill correndo O cara me ameaçando Calma, cara Só tô vendo o filhotinho Não vou atacar ninguém Olha ele vindo aqui, ó Beleza, beleza Vamos sair, então Tá Tranquilo Caraca, que bradeza, galera Sério Vamos andando aqui Vamos deixar eles com o filhotinho Que bonito E olha só aqui O ninho de Uta Raptores Eles estão colocando aqui Uns ovinhos Tem aqui também os tenontos Tem uns deino ali E pelo que parece Os deino estão comendo Mano, é carcaça, velho Junto com os trodontinhos Aliás, os trodontinhos Correram ali Caraca, chegou o deino E botou pra correr os bichos Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu Até mais Tchau Fui Chegou até um Carnotauro ali, ó Pra fazer amizade Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri